O povo não está comendo, o povo passa fome no Brasil, e o Pantanal está derretendo em fogo, você não vê a Rede Globo falar nada, cadê os artistas, cadê o DiCaprio, cadê vocês, seu bando de hipócritas? O que está queimando hoje é 400% maior do que queimava no governo Bolsonaro, e aonde entrar, aonde está aquele ET da Marina Silva, outra irresponsável, incompetente, que nada faz de útil? Gente, se eu falar aqui, qualquer setor do Brasil está piorando, isso aqui é uma verdadeira desgraça para o Brasil, estamos sendo levados para o fundo do poço, e tem gente que não acordou ainda, e o Lula, para ele, está tudo normal, o problema dele é o Banco Central, o ministro dele, que foi agora indiciado, ele diz aí que está muito feliz com o ministro dele, com o possível corrupto, teve rolo na compra, falcatrua na compra do milho, na compra do arroz, e o Lula está preocupado com o Banco Central, é um cara de pau, sem vergonha, mau caráter, até quando vamos aturar essa turma aqui? Será que dura dois anos? Será que o Brasil aguenta dois anos? Se tivéssemos políticos de coragem, se tivermos um presidente do Senado, se esse Rodrigo Pacheco fosse um homem de vergonha na cara, já tinha colocado o impeachment do ministro Alexandre Moraes, já ia melhorar muito o Brasil, mas é outro traidor, canalha e sem vergonha que está lá.